Começou o evento Guardiã do Caos Onde nós teremos a oportunidade de desbloquearmos a Tical Lembrando que a Tical já tem uns 3 dias que já foi lançada Ela estava disponível para ser dropada nas missões Onde a gente consegue cartas super raras E agora teremos missões exclusivas para maximizar o level dela Na estreia aqui no Sonic Force Bem-vindo Corredores e Corredoras A mais vídeo no canal Sonic Play Forces E vamos dar uma conferida na Tical Lembrando que o evento vai durar por 10 dias Então é oportunidade para você maximizar os levels da Tical Para você deixar um pouquinho competitiva Como sempre eu gosto muito de deixar de no mínimo level 8 Então tem que fazer o máximo de esforço possível para deixar ela no level 8 A Tical tem a velocidade top, velocidade 10 A aceleração dela está bem mediana Que seria aí um 6 A força também está bem mediana para ruim mesmo Que fica 5 Ela tem aquele item que eu acho bem razoável Da nossa amiga Queen O impulso dela é um impulso exclusivo Aqui pelo que parece Pela minha interpretação Se a gente acertar o inimigo A gente vai ganhar um impulso extra Uma aceleraçãozinha a mais Mais ou menos como é a Queen Talvez quando ela acerta com seu tornado E ela ganha uma aceleração extra Talvez é somente especulação Ainda mais que ela tem um item parecido com a Queen E por fim ela tem um item aqui de armadilha diferente Luz fascinante Uma luz brilhante aparece e cega o rival se ele colidir com ela Vença-se em violência Isso daqui também já me deixa um pouquinho de pé atrás Porque me lembro a primeira vez que eu vejo isso O sabão do Vector Que pra mim é o pior item de armadilha que temos aqui no Sonic Force Se for aquela vibe lá do Vector De ficar obstruindo a visão de quem caiu na armadilha Vai ser bem ruim mesmo Que pelo menos o Vector acontece quase nada Além de neutralizar a utilização de itens do adversário Porque obstruir mesmo a visão não obstrui tão bem assim Então como ainda não desbloqueamos a nossa Tikal Vamos então fazer as missões dela no vídeo de hoje Falando em Vector Vamos até jogar com ele aqui primeiramente Vamos jogar aqui com Vector nessa gameplay Vamos jogar com a Queen Que tem aquele primeiro item estilo dela Fazer aí Mas depois fazer mais duas corridas com outro corredor Não é fazer aquele lancinho De seis corridas por vídeo Vamos ver se o Vector agora vai me ajudar Peguei aqui Taquei um sabão Acertei um Mas aí não fez nada Um lugar bem ruim que eu coloquei também Agora peguei todo mundo Peguei dois E olha só Não acontece nada Isso aí que incomoda Nesse item do Vector Ficar atrás do Zestas estão ligados né Nossa é um inferno Ficar atrás do Zestas Provavelmente temos a invencibilidade Eu pulei Eu pulei O item né Vamos lá agora Se aproximar um pouquinho mais Tacar sabão nas suas latas Consegui acertar ninguém Fala sério Vamos, vamos, vamos Terceiro lugar Consegui passar de alguém aí Consegui passar do Sonic Mas olha só Consegui nove pontos ainda Em terceiro lugar Que desastre Vamos abrir aqui O primeiro baú Da Tical Vig 3 né Normalmente é miserável assim Quando é um super raro Mas pra desbloquear É 30 né Olha só Quem sabe aí Eu já lanço um vídeo no domingo Usando ela né Quando eu desbloquear ela Eu já trago o vídeo aqui pra vocês Era pra ter trago o vídeo ontem né Quinta-feira Mas eu vou fazer assim Vou tentar colocar 3 vídeos Na semana Aqui pra vocês tá Mas pode ter alterações aí Nas datas né Da semana Devido ao lançamento De algum evento Ou de alguma novidade também né Eu preferi Trazer esse vídeo hoje Porque se eu postasse ontem né Ficaria assim Vou lançar o evento da Tical Comentar com vocês Somente Amanhã Aí acho melhor assim Vamos lá Vamos acertar Nem mudou de lugar Aqui eu não posso ficar Passando por cima né Das estrelas Porque eu fico pedindo Que as estrelas Podem acertar outros alvos né Então eu tô vacilando aqui Ô inferno Viu Vamos lá Não acertei Toma Toma Isso aí ó Primeira vez que eu tô em primeiro lugar Desde que Estou jogando com O nosso crocodilão Agora fica Punk Vamos bloquear A galera de usar Item aqui Até eu mesmo Bloquei E olha Só vou ficar em primeiro Fiquei em primeiro Com o crocodilão Fala sério Então fechamos o último baú Dessas quatro horas Né Porque eu só gasto cinco estrelas Só faço duas missões Do evento A cada quatro horas Tá Não acho que vale a pena Gastar vinte e cinco aí Beleza Agora vamos jogar com a nossa Coelhinha Queen E vou tentar usar aqui O primeiro item dela Né Que vai ser o item também Que será compartilhado Com a Tikal E tentar mostrar pra vocês O impulso Que ela tem ao utilizar Esse terceiro item dela Nó Bonito hein Agora esse impulso da Queen Eu acho ele horroroso Viu Ah viu Que eu dei uma acelerada Eu acho que Ela deve fazer isso Com o impulso dela Se acertou o alvo Ela tem esse pulsinho extra aí Esse é o item né Que vai Só que ele é um pouquinho Lento pro meu gosto Acho que eu tô sendo humilde Falando um pouquinho lento Vamos lá Mandar aqui Acertei Levei uma aceleração bônus aí Que eu acertei o Knuckles Vamos mandar aqui né Tá aí Mais outro impulso Vamos colocar aqui Pra ver se eu pego mais alguém Aqui Aqui acho que eu vou ganhar com a Queen Viu Beleza Primeiro lugar com a Queen Maravilha Maravilha Que nojo Então vamos para a última corrida aqui da Queen Nesse vídeo Lembrando que se você quiser dar uma moral pro canal Não esqueça de deixar o seu like Sua inscrição E claro Se possível compartilhar Pra aumentar os rings aí do canal Pra gente subir de level Beleza Precisando de bastante ringue Nesse canal aqui Vamos lá Colocar uma armadilha aqui Ó Viu O impulso me levou até de cara na parede Vamos lá Deixar aqui ó Vai e volta ó Não foi ninguém Não foi ninguém Eu tô bem ruim sim A galera tá bem esperta aí Com esse item Que ele é bom você colocar Onde você acha Que a galera deve ir Saca Mas eu tô muito ruim com isso Olha só Eu apertei pra acertar o item Dar o item E não Esse teclas aqui Fica muito pequeno Toda hora eu erro Na hora de usar o item Tô mais rápido Que o Metal Sonic Aqui Aí eu tô Esse impulso Estranho Ó Então vamos Descongela 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 Ah Toma Extraí Pegamos ainda O segundo lugar Pra ficar com um resultado Bem interessante Aqui com a participação Da crew né Um em primeiro Outro em segundo Como eu tenho que fazer Aquela missão De jogar cinco vezes Com o Charm Vamos fechar o vídeo Fazendo duas gameplays Com o Charm Aqui né E aí Vocês gostam do Charm O comum Full vento né Todos os itens dele É relacionado ao elemento Vento Eu acho ele até legal Ele na luta É mais bacaninha Do que Como posso dizer assim Visual dele Fora da luta né Porque eu acho O visual dele Bem estranho Nossa Caí ainda É pelo menos Eu fui o único Nossa Mais duas vezes É força amizade Nossa senhora Isso que dá Ficar parado Na mesma pista Poxa Mas aqui também Esse Sonic Tá Tá revoltado Comigo Ficar pulando né Estratégia do pular Calma aí Nossa Sonic Que que é isso Cara De novo Nossa Tô tipo assim Para a bola De fogo Toma aí Rombado Acho que eu vou ficar Em segundo mesmo Aqui viu Perdi muitos rings Para alcançar Beleza Pelo menos Fiquei em segundo Mesmo levando aí 27 bolas de fogo Na lata E vamos para a última Corrida do vídeo Começando em primeiro lugar Né Isso aí É sempre chato Quando aparece isso Né No ranking Você ganha poucos pontos Aqui ó Todo vaginho aqui ó Mas ela foi esperta Olha Colocar uma armadilha ali ó Uma aqui também Vem É Ela pensou igual eu hein Vamos acumular os rings aqui Já tô com 100 Da hora Ó Tira essa jogadinha aí Vamos ver se vai funcionar Acertou ninguém Então não funcionou não Ó A Blaze já tá aqui ó Opa Errou 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 Tem que tomar cuidado Com o tornado da Blaze Que é Punk Pra caramba Acertei Tinha que acertar Ó Tô apertando o item aqui Não Errei Na hora de usar o tornado Mas enfim Pelo menos ficou em segundo lugar De novo E é isso Então Encerramos mais um vídeo de hoje Corredores Corredores Espero que vocês tenham curtido E aí Vamos ver se a Tical Vai ser mais uma carta Que a gente vai querer investir Ou mais uma carta Que a gente vai deixar lá Sem gastar rings Pra subir de level Quando eu desbloquear ela Vocês terão aquela review Aqui no canal Agradeço pela sua audiência E claro Nos vemos no próximo vídeo Valeu E fui